Com EAD Uninove, distância não é um problema. A melhor universidade de São Paulo disponível pra você, quando e onde quiser. É você! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 367, guys! Vocês sabiam que, em 2013, aconteceu uma espécie de Eurocopa do CS? Como assim, Eurocopa do CS? Bem, não haviam times, não haviam orgs. Na real, times haviam. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eram times que representavam um país. Então, havia o time, mano, da Itália, da França, da Dinamarca, da Ucrânia. E o time da Ucrânia. Lembrando, tá? Isso em 2013. Tinha um carinha ali, novinho, 15 pra 16 anos. Um cara que viria a se tornar, talvez, o melhor jogador de CSGO da história. Olexandro... Olexandro Olejovic? Olejovic Kosteljev. O Simpo, cara. É o Simpo. Hoje, se fala muito do Monesi, né? O Monesi, 16 anos, jogando pela G2, já no Taíro Mundial. E eu vou estar mostrando os melhores momentos dessa partida, que, para muitos, é a primeira vez que o Simpo apareceu no cenário mundial de CS. Até porque, provavelmente, não é só a primeira partida como profissional. Porém, é a primeira partida registrada do Simpo como profissional. No caso, na época, era a seleção da Ucrânia contra a seleção da Itália. Só pra falar um pouco sobre esse campeonato, tá ligado? Que hoje não existe mais isso. Seleções de CS, enfim. Como eu disse, é um campeonato de 2013 envolvendo nações europeias. E o prêmio do campeonato era de 3 mil dólares. 2 mil dólares para o primeiro colocado e 1 mil dólares para o segundo. Quem ganhou o torneio? Foi a Dinamarca. Esperado, assim, não sei na época, mas hoje em dia ficou qualquer um apostariano na Dinamarca. O segundo lugar ficou para a França, o terceiro para a Suécia e o quarto para o Cazaquistão. O Simpo, né? A Ucrânia, ocuparam a posição de número 19, né? Uma posição ruim. 30 times. É. Então, basicamente, hoje estaremos analisando os melhores momentos do Simpo nessa partida. Como será que foi o Simpo, sua primeira partida profissional em torneio grande, né? De CSGO. Lembrando, um jogo aí de quase 10 anos atrás. Então, vem comigo. Vai ser legal até para comparar com o início do Monezzi. E eu quero fazer uma pergunta. O Simpo não começou logo no Taíron Mundial assim como o Monezzi, né? Com 16 anos o Monezzi já estava na G2, que é um dos 5 melhores times do mundo. Vocês acham que um cara muito novo como o Monezzi, começar logo na G2, jogando contra os melhores do mundo, isso ajuda ou atrapalha? Querido ou não, ele está cortando ali algumas etapas. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí, que eu vou ler tudo isso. Rapaziada, antes uma pausa importante. Dizia que orações e energias positivas para todos os ucranianos nesse momento. O Simpo fez uma declaração muito triste, dizendo que a cidade dele está sendo bombardeada. O Simpo é ucraniano e o Putin, presidente da Rússia, anunciou agora de forma oficial que já invadiram a Ucrânia. Muitos civis, muitas pessoas que não têm nada a ver com esses conflitos por território, podem sair prejudicadas, podem perder a vida. Então, enfim, orar para que tudo isso tenha um final feliz. que pessoas inocentes não sofram com isso. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Então, vamos lá, rapaziada. A partir daqui, só os melhores momentos. Eu não conheço nenhum outro jogador aqui, nem da Ucrânia, nem da Itália. Literalmente, eu conheço apenas o Simple. Então, ó, eles estavam jogando uma NUC, é o CSGO, quando o CSGO foi lançado, não era essa NUC que conhecemos hoje. E, ó, ele vai fazer o entry, que é outra. Miradurinha, mano. Durinha. Tava mirando muito embaixo, assim, porque isso? Tá preparando uma Smoke, só. Nossa, era aberta essa parte, cara. O cara avançando. A dele é meio bugada, porque, pô, é antiga, tá ligado? CSGO aqui era bem diferente. Faz um avanço ali pela Smoke. Vai marcando o suposto avanço. Conseguiu descer. Tá dando pra escutar. Pegou ali o sem nome. E é outro round, ó. Foi plantar. Pinou. O jogo faz muito tempo, tá, guys? Até aqui, onde ele não jogou bem. Onde ele talvez tenha feito alguma coisa não, sei lá, não muito legal. Pô, vale de motivação pra gente ver como que o cara pode ter evoluído. Nossa, mas eles estavam tomando um pau, mano. 10x1 pra Itália, cara. O Simple 7 barra 11. Nossa. Que é outra. Pode ir, o cara tava forte, hein? Virou o Ralph, ainda numa desvantagem. Mas tem jogo, ele tava usando o Bison, cara. PP Bison. Será que tava no meta? Eu não jogava CS. Aqui, eu comecei a jogar CS 2016, então... Mas aí o cara, pelo jeito, esteve. E eles conseguiram chegar no jogo, pô. Tava 10x1, agora tá 13x10. 3x10, de CT ainda na NUC. Firo 10 pontos de CT do que 3 de TR. Ó, caiu duto. Nossa, tinha duto pros dois lados, mano. Uma pedra totalmente diferente, guys. Juro, eu não conhecia, velho. Comecei a jogar CS 2016, já era essa NUC que temos hoje. Ó, strafe, bala, movimentação. Escutou. Jogou muito, jogou muito. Teve jogo, pra quem acha que foi spanko, teve jogo. Nossa, aí valeu. Dói isso, né, mano? Quando você batalha, 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 batalha. Quando tá chegando, pra empatar o game. Esboçar ele uma possível reação, perde. O vídeo é curto, tá, guys? O vídeo é bem curto. Porém, tem a demo da partida. Simple of Call 19 barra 20. Aqui a gente consegue também ver todos os outros jogadores, ó. Mas... Aqui são apenas as primeiras kills do Simple, tá ligado? A Dinamarca, que foi campeã, tinha de jogadores conhecidos o Dupre, o Zipex e o Glaive. Então os caras tão aí, ó, a maior cota já. Os 3M Carbacos teve uma edição em 2014 e uma em 2015. Em 2014 teve uma jogada sensacional do Simple contra os holandeses. Ele já começava a se destacar, as pessoas já começavam a falar um pouco mais do Simple. Até por conta dessa play aqui, ó. Então ele levou o Chris Jay. Chris Jay é holandês, cara. Se movimentou, foi pra varanda. Errou um tirinho. Uh! Espetada! E aqui, o Simple contra a Croácia. Esse, no Campeonato Europeu de 2015, né? Ou seja, dois anos depois daquele primeiro vídeo que assistimos. Ó, Inferno Antiga. Vamos ruxar nele. Hum, tá me lembrando aquela jogada do Cold contra a Big. Não, foi diferente. Caraca. Os caras estavam armados, né? Só um AK no chão, velho. Meu mano. Meu mano. Óbvio que a gente não tem tanto registro da ética como temos hoje no Monese, por exemplo. Afinal, o Monese joga em um dos melhores times do mundo, nos principais torneios. De qualquer maneira, todos sabemos que o Monese tem o mesmo potencial, um potencial até maior que o Simple. Isso é óbvio. Porém, o Simple só foi se tornar o melhor do mundo pela primeira vez em 2018. E só foi ganhar o primeiro Major agora em 2021, no final do ano. Então, assim, ele teve um processo que pra ele foi importante ali de evolução, passando pela Liquid, depois indo pra Navi. A Navi demorou pra encaixar, mas quando encaixou também, pô, é esse time que conhecemos hoje, o Monese. Ele jogava na Navi Junior e saiu indo direto pra G2. Jogando com o Nico, jogando com o Hunter, jogando com a Alexib, jogando com o Jax. Então, assim, o Monese cortou um caminho que o Simple e vários outros jogadores que foram os melhores do mundo tiveram que percorrer. E aí eu fico na dúvida, será que isso atrapalha ou será que isso ajuda? Eu acho que o Monese tem capacidade pra talvez ser um dos melhores da história do CSGO. O cara é muito bom e o que ele tá fazendo com 16 anos, mano. Eu vi uma parada do Monese esses dias, ontem no caso, que diz que o Monese tem 15 mil horas de jogo. E essas 15 mil horas correspondem a 11% de toda vida dele. Assim, o cara passou 11% da vida dele jogando CS, pelo menos até agora. Não vou entrar no mérito se isso é errado ou não, mas, pô, o cara tá ganhando dinheiro, ficando famoso. Vai mudar a vida dele e da família dele. Mano, é diferente. Então, assim, isso mostra muita dedicação também, porque ele passou 15 mil horas jogando, aprendendo. Eu, por exemplo, não fecho o meu CSGO e nunca nem desligo o meu PC. Eu tenho 18 mil horas. Se fosse metade disso jogando, eu seria o golzeiro brasileiro, meu mano. Esqueça. Então é isso, guys. Tamo junto, valeu. Comentem aí o que vocês acham disso tudo. O começo do Simple, se essa fase que o Monese tá pulando é importante, pode fazer pauta lá na frente. De qual maneira? Todos os dias, dois vídeos novos. Se quiser curtir um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, próximo 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho